Os Centros de Resolução Extrajudiciais de Letígios têm como finalidade a resolução de determinados conflitos fora dos tribunais, através de mecanismos como a mediação. Em função da importância destes centros, dois novos Centros de Resolução Extrajudicial de Letígios estão a ser apetrechados para abertura em breve no Zango 3, no município de Viana, e na centralidade do Sequele, no município de Cacoaco, em Luanda. A diretora nacional para a Resolução Extrajudicial de Letígios do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, Maria de Assunção Viegas, que falava à margem da abertura de um curso dirigido a candidatos a mediadores e conciliadores de letígios, disse que o Ministério pretende abrir os referidos centros em todo o país. O Ministério da Justiça pretende expandir estes serviços para todas as províncias de Angola. Obviamente que o piloto tem sido Luanda. Temos vindo a aperfeiçoar de cada vez mais, à medida que nos vão aparecendo ou nos vamos deparando com algumas dificuldades, vamos tentando comatar aqui em Luanda no projeto piloto, para que quando fizermos a expansão deste projeto, já esteja tudo, as arestas todas bem limadas, de forma a ser implementado com alicerces bem firmes. Para a Secretária de Estado da Justiça, Maria de Assunção Tormentas, os meios de resolução extrajudiciais de letígios vêm se consolidando. A mediação, a conciliação e a arbitragem são poderosos auxiliares na administração de uma justiça moderna, participativa, plural e próxima do cidadão, promovendo a pacificação, a inovação moral e cívica, a competência e o rigor no exercício de atividades. O Centro de Resolução de Conflitos Extrajudiciais, aberto há cerca de dois anos em Luanda, tem se empenhado na formação de quadros e atende uma média diária de 12 solicitações de mediação de letígios.